Hoje eu vou mostrar para você um feriado que teve aqui no Pará e que vocês vão acompanhar. O que é que o entorno de Santarém pode oferecer? Nós optamos por uma pescaria, uma pescaria que nós achávamos que fosse ser interessante e que foi pela interação. Mas se a pescaria não deu certo, o mais importante foi a gente poder curtir um pouco do Rio Amazonas e também do Rio Ituqui. Eu sugiro que você se inscreva no canal, que aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Se você puder, dê um like aí. A gente desceu o Rio de Santarém, fizemos lá uma viagem de cerca de 20 minutos, 30 minutos, até um ponto que a gente achou que seria interessante, chamado ali de Tatu. Passando um pouco da boca do Ituqui, do lago do Maicá. E a gente procurou entender a dinâmica do lugar, procuramos uma ponta, uma enseada que pudesse nos abrigar, porque nós perguntamos para os pescadores que estavam no entorno, qual seria o ponto mais indicado para a gente pegar um peixe e eles disseram que o dia não estava muito para peixe não. E nós não pegamos o peixe, a gente não teve a oportunidade. Mas o mais curioso é que a gente pode, inclusive, entender uma pesca que se faz, é do camarão. O João Davi nos falou sobre essa pesca. Então, nós estamos diante de uma pesca de camarão, tradicional da Amazônia, a meu ver, predatória, porque aprisiona os peixinhos, né, também, pequenos peixes. E quando vai fazer a despesca, tirar o produto da pesca, tirar o camarão, a maioria dos peixinhos já estão mortos, né. Então, nós estamos aqui na entrada do Ituqui, a caminho do Tatu. Abastecemos aqui, prevendo pegar uns 250 quilos de peixe, mais ou menos. Bom, depois que a gente passou pelo camarão e tal, fomos almoçar, né, levamos uma, uma, um barraquinha abandonado lá e tal. E depois disso, nós subimos, é, fomos até o lago do Maicá, passamos para, na sequência, descer o rio Ituqui. O Ituqui é um lugar muito, uma região muito bonita, né, que fica no entorno de Santarém. Uma navegação tranquila, calma, até a gente chegar na casa do Nego, né, para a gente poder, então, tomar um cafezinho, né. E lá nós tivemos a oportunidade de conhecer a casa. Veja como é que foi. Bom, a gente parou, nós passamos aqui pelo rio Ituqui, olha só, né, e a gente parou aqui na casa do seu Nego, para fazer uma parada estratégica, tomar um cafezinho, que ele vai fazer agora, né. Aqui é esse pessoal que a gente veio, é, esse aqui é o nosso comandante, e a gente, ao chegar aqui, propriedade aqui do João, do João Milé, o João Davi, Elias, Paiva, e a gente veio aqui, né, tomar um café que ele vai fazer, fazer ela só aqui. Como é que é, como é que é, como é que são as dependências de uma casa na beira do rio, aqui no rio Ituqui. Podemos entrar, Nego? Pode. Pode. Vamos dar uma percorrida aqui, para vocês terem uma ideia de como seja esse ambiente aqui da beira de rio, aqui nas proximidades de Santarém. Essa aqui é a cozinha, né, e aqui já tem o quintal. E assim, voltando aqui, né, normalmente as casas são nesse elevado aqui, que nós chamamos de maromba, porque durante o inverno a água sobe bastante e faz com que a precaução seja uma tônica aqui. Por isso esse elevado aqui, em relação ao nível do rio. Bom, passado o momento de confraternização lá com o Nego, a gente desceu um pouco mais ainda o rio Ituqui, até chegar na casa de um fazendeiro amigo nosso, uma fazenda, não tinha ninguém. A gente mesmo assim, a gente ficou e tal, não tivemos nenhum tipo de problema. Para aí sim, a gente ter oportunidade de interagir com a natureza, né. Até porque a nossa turma aqui colocou os anzóis na água, para poder então fazer algum tipo de tentativa. Mesmo sabendo que a lua é daqui a dois dias, mas mesmo assim todo mundo fez questão de colocar o seu anzol. Todo mundo aqui gosta de pescaria, um foi para o lado, o outro foi para o outro. Para a gente, de alguma forma, poder curtir um pouco dessa natureza aqui, dessa região que é exuberante. Veja só algumas imagens. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto